Mano Ailton Cuen Cuen cău É o guy todo Té blanco na Uuuh Mabès cuna Usá mabès cuna Trofa só que cuna Dipa assim 곡 cuen cuen Trenton Chopra no shoot Billy couen cuen cuen DJ mana anaioton Mambo tapate Buddy cuen言 Mambo tapate crisp Myhovah Outro pano vai dar, vai de gwen gwen Eh, gwen gwen, outro pano vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Eh, 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 no vai dar Um extreminador no sucesso, legado news Eh, tem coisa que dá pra lhes contar E tem coisa que não dá pra contar Tem coisa que dá pra lhes contar E tem coisa que não dá pra contar Vai de gwen gwen, vamos Gwen gwen, outro pano chupando Mira, subi, li, se contei Era facu, iri, não tem nada ali Mas tem coisa que não lhes contei Segredo, nunca vão descobrir Canto, bueno, lhes conto se fiz o quê Nome grande colega, não tem entender Sabe de porquê, vão aguentar o nha Xé, sabe de porquê, vão aguentar o nha Tipo assim, vai de gwen gwen, vamos Vai de gwen gwen, gwen, gwen Tô de um, tô de um escutar Vai de gwen gwen, gwen De branco, mó vizinho Vai de gwen gwen, gwen Anjo branco Vai de gwen, gwen É o ya, ya, uu Tê branco na, uu Mabe cuná Zama be cuná Tropa só que cuná Tipo assim Vai de gwen, gwen Vamos Cuen, gwen Outro pano chupando Vai de gwen, gwen Tô de um jen, mano, ayuto Cuen, gwen Bambu, tá baté Vai de gwen, gwen Bambu, tá baté Cuen, gwen Outro pano vai dar Vai de gwen, gwen Hein Cuen, gwen Outro pano vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar De barra A lenda no cabone Não É o determinador do sucesso Legado News DJ Mano Ailton Abreiaio E saca canzame E saca canzame E saca canzame E saca canzame